Olá meus amores, tudo bem? Hoje tem vídeo de comprinhas e é comprinhas de roupa no Braz. Isso mesmo, gente. Quem é que nunca ouviu falar do Braz, que é um bairro de São Paulo, na verdade é o polo de venda de roupa em São Paulo. É um bairro que tem muitas, muitas lojas e lá vende roupa de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tipo de gente e com um preço muito, muito bom. Eu nunca tinha ido, na verdade eu tinha ido com os meus pais, mas eu era muito pequena, então tipo, nem me entendia por gente ainda. Então eu me considero que eu fui pela primeira vez, tá? Então eu nunca tinha ido no Braz e a tia do meu marido, ela vendia roupa. Então ela sempre me falou que lá era muito bom pra comprar roupa e eu queria comprar roupa pro Ézio, só que tipo, eu tava com pouca grana e eu pensei aqui na minha cidade, no Guarujá, é litoral, é litoral de São Paulo, então tipo, aqui é tudo muito caro e essa época do ano, no final do ano, tudo fica muito mais caro. Então eu decidi ir pro Braz, né? Aproveitei que ela ia e ela sabe o caminho. E o que nós fizemos? Nós fomos de carro e dividimos as despesas. Então foi eu, meu esposo, a tia do meu esposo e mais uma amiga nossa, a Carla. Então fomos nós quatro, dividimos todas as despesas, entre gasolina, pedágio e estacionamento e aí cada um de nós compramos as nossas coisinhas, assim, foi um dia muito gostoso. Foi ontem, tá gente? Hoje é dia 13 de dezembro, foi ontem, no dia 12 de dezembro que nós fomos. Estava muito, muito cheio. Ano que vem eu pretendo fazer isso novamente, só que eu não vou deixar pra ir bem no início de dezembro ou em novembro, que é pra não pegar essa muvuca, porque realmente estava muito cheio. Mas valeu muito a pena. Então tem comprinha de roupa do meu esposo, minha e do Ezio, tá? Eu vou começar mostrando as roupas do Ezio, depois eu vou mostrar as do meu esposo e depois eu vou mostrar as minhas. Gente, assiste porque vocês vão ver cada roupa linda, gente, cada roupa boa, de boa qualidade e muito, muito barata. Então, vamos lá. Ó, gente, aqui estão as roupas do Ezio e eu não vou saber dizer loja certa, nome de loja certa, porque nós fomos num, tipo, um shopping, né? Que era um lugar que tinha dois andares, então eu não lembro o nome dos lugares. E também fizemos compras também naquelas bancas de rua, aquele pessoal que põe as roupas no chão e vende lá na rua. Então nós compramos assim, compramos num shopping, na verdade não é um shopping, é uma galeria, isso, gente, é uma galeria com dois andares. Mas eu não lembro o nome dessa galeria. Eu vou perguntar pra Heloísa e vou deixar aqui na legenda pra vocês, né? Pra vocês poderem saber localizar, caso vocês queiram ir comprar também, saber localizar onde foi que nós encontramos todas essas roupas. E, então, algumas foram nessa galeria, algumas foram nesse pessoal que vende na rua, que põe lá no chão e vende e, gente, tudo de ótima qualidade, de verdade. Porque eu não sou, vocês sabem que eu não sou muito consumista, eu não sou muito de comprar roupa, mas eu acho que quando a gente tem que comprar, por mais que compre uma roupa de marca ou uma roupa mais em conta, nós temos que comprar algo que seja bom, que seja de boa qualidade, pra durar pelo menos um ano, né? Então eu sou desse tipo. Então eu vou iniciar o vídeo mostrando duas bermudas que nós compramos pro Ezio, né? Nesse pessoal que vende lá no chão, na rua, tá? Ó, então a primeira bermuda foi essa daqui, e aí ela é esse marronzinho meio caramelo, eu achei lindo, vai ficar um charme no meu filhote. E aí vem com esses, com essas etiquetas e tal, com marca, tá, gente? Mas óbvio que é falsificado, tá? Então essa aqui é da Lacoste, mas olha só, gente, que fofura. Tamanho 2, eu comprei tudo pro Ezio, eu comprei tamanho 2. Ó, a outra bermuda é essa daqui, como se fosse da Ocli, tá? Aí tem esse detalhezinho verde aqui, ó, essa é a parte de trás da bermuda. E aí aqui a gente pode dobrar, né? Caso queira, pode dobrar e usar dessas duas formas aqui, ó. Tá? Cada bermudinha dessa custou 22 reais, e foi naquele pessoal de rua, já falei, né? Foi naquele pessoal de rua. Bom, aqui tem quatro regatas, e eu achei aqui, ó, o nome do shopping. Gente, é Shopping Valtier. Shopping Valtier, tá? Aqui tem um cartãozinho, e o nome do box é Tribo FT. Eu comprei, ó, quatro regatinhas, ó, comprei essa aqui, essa vermelhinha, essa, opa, as etiquetas se embolaram aqui, essa azul marinho, e essa azul mais clarinha aqui, com estampinha de barco. Cada uma, gente, eu tive que ligar o ventilador, porque tá muito calor, tá muito quente mesmo, tava aqui soando. Então, é, cada uma dessas regatinhas custou 10 reais, gente, pasme, 10 reais cada regatinha, e é de excelente qualidade. Bom, tem uma outra regatinha aqui que a gente comprou, só que foi na banca de rua, ó, que foi essa daqui, todas tamanho 2, tá, gente, ó, foi essa daqui com a estampinha do Bart, do Simpson, e também custou 10 reais na banquinha de rua. Mas camiseta que a gente comprou na banquinha de rua também, é, foram essas camisetas aqui, ó, e cada uma também custou 10 reais. Gente, assim, de camiseta e regata pro Wesley, todas custaram 10 reais. Tinha algumas bancas que eram um pouco mais caras, tipo 12, 13 reais, mas aí a gente encontrou essas aqui com a mesma qualidade e por 10 reais, né? Então, ó, compramos essa daqui com a estampa do Flash, todas tamanho 2, foi banca de rua, tá, gente? Ó, essa daqui com a estampa do Hulk, gente, tá voando assim porque o ventilador tá ligado, bem em cima de mim, ó. Essa aqui com a estampa do Hulk, essa daqui, ó, com a estampa do homem, do Capitão América, e essa daqui com a estampa do Batman. Legal, né, gente? Cada uma 10 reais, já falei. E, gente, essas roupas aqui que eu comprei pro Wesley, gente, é roupa pra bater no ano, porque vocês sabem que o Wesley vai pra creche. Então ele usa, ele tem que levar 3 trocas de roupa pra creche, além daqui ele vai vestido, então o Wesley suja muita roupa, tá? Então a gente optou por comprar coisas simples e baratinhas mesmo pra ele poder bater o ano indo pra creche. Não comprei muita porque eu não sou de comprar muita roupa pro Wesley, porque criança pede roupa muito rápido, então eu não vejo vantagem nenhuma encher o guarda-roupa de roupa, de calça, de bermuda e tal e tudo, e você depois acaba nem usando e acaba dando pros outros. O Wesley tava precisando muito de shortinhos bermudas, e aí eu só tava encontrando bermuda muito quente e não tava achando bermuda de taquetel, porque eu uso muito bermuda de taquetel nele porque é fresquinha, que faz muito calor. E aí a gente acabou encontrando também em banca de rua esses shortinhos aqui, ó, como se fosse da Adidas com tecido bem fresquinho, ó, gente, ó. Sabe esses tecidos de roupa, ai, malha fria, eu acho que se chama assim, eu não sei o nome dessas malhas, e ó, compramos essa aqui, tudo tamanho 2 também, tá? Esse shortinho aqui, azul clarinho, compramos um azul mais escuro, compramos esse aqui, azul marinho, e esse preto aqui. E todos também custaram 10 reais. E gente, uma dificuldade que eu tive de encontrar foi short, assim, shortinho, mais baratinho pra menino, eu tive um pouco de dificuldade pra encontrar. Nós não estávamos também com muito tempo, porque eu tinha a formatura do meu sobrinho pra ir nesse ontem também, então nós saímos de casa 4 e meia da manhã, e eu tinha que estourando se tá chegando aqui, 5 e meia da tarde, nós chegamos 5 horas. Então a gente teve pouco tempo, então eu não tive muito tempo pra procurar, tá? Mas aí eu, graças a Deus, encontrei esses shortinhos aqui. Bom, gente, pra finalizar as roupas do Ezio, tem mais duas camisetinhas, lindinhas demais, que a gente achou dentro de uma outra galeria, não é essa galeria que eu dei o nome, tá? Deixa eu ver aqui qual é o nome que eu falei. Não foi nessa galeria, não foi no shopping Valtier, foi numa outra galeria, ou num outro shopping, não sei como é que fala o nome lá, que foram essas camisetas aqui, ó, gente. Olha só que coisa mais linda, é como se fosse da John John. Olha essa estampa, que linda, com a bandeira da Inglaterra. Muito legal e o tecido muito bom, gente. Eu queria que vocês pudessem tocar, o tecido é muito bom e também custou 10 reais. Ô, Rodrigo! Oi! Essas da John John foi 10, não foi 15, né? Olha, Bet, eu... É, achou que... Essas aqui da John John, gente, não foram 10, não foi 10 reais. Elas custaram 15 reais, tá? Porque elas têm uma pegada diferente mesmo e o tecido delas é melhor e o acabamento, enfim, é uma camisetinha mais diferenciada, né? E compramos essa daqui também, ó, nessa cor também da John John, com essa estampinha de pena. E essa daqui, cada uma, né, custou 15 reais. Bom, gente, agora eu vou mostrar o que o meu marido comprou pra ele. Foram poucas coisas, se eu não me engano, são três peças somente, mas ele não tava precisando, mas, pô, ele tava lá e as paradas lá são muito, muito bom o preço e a qualidade boa, então ele acabou comprando. Ó, uma coisa que ele comprou foi essa camiseta... É, camiseta. Aqui, ó, gente. E aquele vestiu e aí acabou embolando tudo. Foi essa camiseta polo aqui, ó, de gola polo. Ó, gente, isso aqui, ó. Nesse tom aqui de grafite. É como se fosse da Nike, tá? Então tem o símbolo da Nike aqui. Não, pô, essa daí é original, foi 150, logo. Ah, essa aqui quanto que você pagou? 150, na loja da Nike. Não, 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 não. Fala sério, o vídeo vai ficar zoado. Quanto foi? 10? Não foi 10? Não, foi 15. Foi 15? 18, 18. E essa daqui, gente, ele pagou 18 reais. Essa aqui foi naquela, naquele pessoal que vende na rua, que põe as roupas na rua mesmo, tá? Então essa daqui custou 18 reais. E tem essa daqui, ó, que é camisa, imitando aquelas da Tommy High Fugger. Deixa eu abrir aqui pra vocês, peraí. Olha, gente, que linda essa camisa que ele comprou. É de manga curta, ó, com a gola assim, ó, com esse detalhe vinho aqui dentro. Ele é, ó, deixa eu trazer aqui mais pra perto pra vocês poderem ver o detalhe da estampa, né? É azul marinho, com uns risquinhos azul clarinho. Aí aqui tem a estampinha do Tommy High Fugger, né? E, gente, assim, a etiqueta de dentro, ó, vem tudo. É como se fosse, sabe? Quem não entende, até acaba achando que é, mas não é. Essa daqui ele pagou 40, acaba achando que é original, né? Acaba achando que é original, mas não é. Essa daqui ele pagou 40 reais, que foi no mesmo shopping que a gente comprou essas camisetas do Ezio, da John John. Tá? Foi basicamente bem perto, uma banca da outra. E, gente, muito bonito. De verdade, vale a pena. E a última peça que ele comprou pra ele foi essa bermuda jeans, ó, da Polister. Olha só, gente, que bonita. Olha a lavagem dessa bermuda, muito bonita. Ó, a parte de trás. Esse é o Ezio entrando, gente, de casa e batendo a porta. Essa aqui é a parte de trás. Essa daqui a gente também comprou naquele pessoal que vende na rua, que põe a roupa na rua, tá? Banca de rua. E custou 25 reais, gente. Pasmem, uma bermuda jeans de qualidade. Ó, você puxa assim, ela tem até um pouco de lycra. Uma bermuda jeans pra adulto, gente. 25 reais, tá? Muito bom. Oi, meu amor. Oi. A mamãe já vai colocar. A mamãe tá terminando aqui, tá bom? Espera um pouquinho. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim. Também não foi muita coisa, porque eu não tô precisando de muita coisa também. E vocês sabem que eu também não sou muito consumista, eu não gosto de comprar roupa. Enfim, enfim. Vamos lá, vamos mostrar o que eu comprei pra mim. Eu comprei um vestido longo. E aqui na minha cidade, assim, de uma qualidadezinha assim, mais inferior. Você não encontra por menos de 60 reais. Eles vêm bem embaladinho, assim, muito bem embalado, muito bem... Até as roupas de rua, tá, gente? Assim, não é limpo, né? Óbvio, você vai lavar antes de usar. Mas é tudo... Tem um malona, eles colocam as roupas bem organizadinho e tal. E eu comprei esse vestido aqui, ó. Um vestido longo. Meu primeiro vestido longo. Eu espero que eu me adapte a usar. Porque eu sou meio apoia pra essas coisas. Mas ele é assim, ó. Ele tem essa alcinha aqui. Aí aqui ele vai ficar no ombro, né? Pode ficar assim ou pode ficar mais assim. Tem esse detalhezinho... Ah, tô mostrando a parte de trás. Aí tem esse detalhezinho aqui na frente. É que ele tá bem amassadinho, gente, ó. Mas ele é assim. Essa aqui é a estampa dele, ó. É um azul marinho. Com... Eu não sei que flor é essa, mas é linda. E é no tamanho M. E nesse vestido aqui, gente, eu paguei 30 reais. Gente, isso mesmo. 30 reais. Essa foi numa loja. Não foi em galeria. Não foi em box. Foi numa loja mesmo. Que a gente tava passando na rua. E aí a gente acabou entrando numa loja, tá? Então, meu vestido longo. Meu primeiro vestido longo. Comprei aqui também pra mim um top, gente. Que eu vou voltar pra academia. Bom, eu pretendo voltar pra academia. Mas top a gente também sempre usa. Acaba usando em casa no verão, né? E eu comprei esse top aqui. Ó, ele tem um bojo. E, gente, a qualidade desse tecido. Só vocês, ó. Vocês precisam... Tá aqui pra ver, pegar. Tá? Ele é forradinho aqui na frente. E tem a opção de arrancar o bojo, tá? Se você não quiser... Ó, tem um buraquinho aqui que você arranca o bojo. Mas, pra quem faz academia, atividade física, o ideal é ter uma boa sustentação no seio mesmo, né? Porque, pra não correr o risco de ter queda, não sei. Enfim, é. Isso é um assunto pra, sei lá, outro vídeo, se vocês quiserem. Mas é muito importante ter uma boa sustentação no seio quando você vai praticar uma atividade física. E esse top aqui eu comprei nessa mesma galeria no Shopping Valtier. E foi nessa loja aqui, ó. Que eu não sei falar o nome, tá? E é de fabricação própria, vende atacado e varejo e tem um modinho geral. Gente, é muito bonita as roupas. É só roupa de academia, assim. Só roupa pra quem faz atividade física. E tem muita coisa boa lá, com preço muito bom. Ó, o top eu paguei 15 reais. 15 reais. Aqui na minha cidade eu não encontro por menos de 60 reais. Eu paguei 15 reais. Comprei duas blusinhas, regatinhas, assim, de malha. Porque, gente, vocês acreditam que eu fui procurar uma regata pra ir pra lá? E eu não encontrei, eu não tenho nenhuma regatinha de malha. E aí eu comprei também no Shopping Valtier, tá, gente? Essa daqui, ó. É uma azul. Essa aqui é azul marinho. Uma malinha bem gostosa, um mudãozinho bem gostoso. Foi na Leny Modas. Eu sei porque tá aqui, ó, na etiqueta aqui, ó. Nesse negócio aqui que eu não gosto que ponha etiqueta dura em roupa. Mas qualquer coisa eu tiro depois. Comprei uma azul marinho e comprei essa rosa aqui. Muito linda. E cada uma eu paguei 10 reais. No Shopping Valtier também, eu comprei na Drica Modas. Ó. Agora que eu tô vendo esse Shopping Valtier é uma avenida, tá? Avenida Valtier 248, box 11. Ele deu cartãozinho aqui. Eu comprei esse short. Eu vou tentar achar uma foto desse short no Google e vou pôr aqui pra vocês. Vou deixar passando aqui pra vocês. Mas é um short, é tipo um short, é... Você veste, fica parecendo... Quando você vai vestir, parece que você tá pondo uma fralda. Mas ele fica muito bonito. Eu vou tentar, não. Eu vou deixar a foto passando aí pra vocês porque eu não vou nem conseguir mostrar, assim, amarrar pra vocês que não tem como, tá? Mas é um shortinho muito bonito, vocês vão ver aí na foto. E ele custou 20 reais. Comprei também lá no Shopping Valtier. A maioria das coisas que eu comprei foi no Shopping Valtier pra mim, pra todo mundo aqui. Ó, eu comprei um sutiãzinho desse daqui, ó, que estão usando muito. Que é tipo, parece um topzinho. Ele é todo de rendinha. Ó, deixa eu mostrar. Assim, por causa do ventilador, eu não vou conseguir mostrar do outro jeito. E aí, essa aqui, ele vem com bojinho. E aí, ele tem esse detalhe aqui, sabe? Pra você colocar e se você tá com uma blusinha mais cavada e tal, ele fica com duas alcinhas aqui. Só pra fazer um charmezinho mesmo, fazer um mimozinho mesmo no seu look. Ó, ele tem duas alcinhas aqui na frente, tá? E a alcinha normal aqui atrás. Esse aqui foi tamanho M e custou 15 reais. E pra finalizar esse vídeo, eu comprei um conjunto muito lindo também lá no Shopping Valtier. Foi no Shopping Valtier? Não. Foi, foi, foi. Foi no Shopping Valtier também, mas é um local assim, que fica mais pra frente. Ó, eu comprei um conjunto muito lindo pra usar no ano novo. Gente, eu não experimentei nada lá. O ruim de lá é que não tem como experimentar, tá? Geralmente as pessoas, quem compra mais lá e quem compra são sacoleiras, né? Se chamar das sacoleiras, é quem compra pra revender, né? Então você não tem a opção de experimentar, né? Então você meio que compra assim, compra cegas não, porque você conhece o seu corpo, né? Mas esse aqui eu espero que sirva, mas eu acho que serve sim, porque eu tenho um quadril muito largo, gente. E olha essa calça linda aqui que eu comprei. Olha só, gente. Olha, é uma calça de cintura alta. Ela abre, ela tem um ziperzinho aqui pra você ajustar no corpo. E é dessas calças largas, sabe? Que fica bem elegante, bem chique no corpo. Então ela é branca com essa estampa aqui. Ó, e essa aqui é a parte de cima dela. E é um conjunto que veio com essa blusinha aqui, lindinha também. Ó, essa aqui é a parte da frente. Marido, ajuda aqui, por favor. Segura aqui embaixo, por favor. Esticando por causa do ventilador. Ó, o marido vai ajudar aqui, ó. Ela é de alcinha. Olha só que linda, gente. Aí vai subindo, ó. Ela é tipo cropped, tá? Aqui é a parte de trás agora. E aí aqui é a parte de trás. Que ela tem... Pode subir, ó. E ela é a parte de trás que ela tem essas duas alcinhas aqui. Que a gente ou faz um nozinho assim ou faz um lacinho, tá? Então ela é nesse estilo aqui, ó. Nesse estilo... Obrigada, marido. Ela é nesse estilo cropped. Cropped, né? Que falam, tá? Então, gente, esse conjunto aqui custou 50 reais. Gente, 50 reais. Vocês não acreditam nisso? Né? Eu não pagaria menos de 100 reais nessa calça aqui na minha cidade. Só na calça. Então custou 50 reais. Então é isso, meus amores. Esse é o vídeo de comprinhas no Brás. Essa foi a primeira de muitas vezes que nós vamos pra lá. Sim. Meu marido gostou muito. Gente, a muvuca é uma coisa que incomoda. Né? Aquela muvuca, aquele monte de gente. Todo mundo andando... Gente, incomoda. Mas é uma coisa que, né? Não tem como não ser assim. Ainda mais nessa época do ano que é uma época de ano que todo mundo quer comprar roupa, que todo mundo quer comprar presente, enfim. Tá? Mas vale muito a pena. Se você que mora em São Paulo, você já deve conhecer com certeza o Brás. Se você mora por perto nas Redondezas, vale muito a pena. Gente, faz isso. Ou você pode de excursão, ou você pode rachar as despesas de carro com outras pessoas. E aí fica super legal, fica super barato. E é legal que você vai em turma, vai em galera, é muito melhor, né? Então é isso. Beijo grande no coração. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal se gostou. E beijo, até o próximo vídeo. Tchau.